Vai ser feita a clausura do apartamento que está sendo conduzida a obra pela arquiteta Jennifer. E já estamos aqui com o formato definido da clausura. Esses dois fios sairão e ficaria, vai ficar então totalmente aberto na língua. O restante é a manutenção da sacada com os respectivos... As respectivas trocas de roldanas, escolhia de vidros, limpeza em geral e regulagem. Obrigado. 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 Obrigado.